Já sou cinco da manhã O amor é meu alívio, você não for minha, eu não viverei É você seu namorado, mas estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Se eu enlouqueço, consegue me declarar É você seu namorado, discorda, sempre é seu lado Só hora te ligar Não, não é amor O que você sente, sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos De fazer coisas Assim funciona o coração Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você O meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você O meu homem Amor, por favor Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você O meu homem A vida inteira A vida inteira Te dei o meu amor Me perdoa Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Pra saber Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades Estou morrendo de saudades De você E não tem jeito Eu não consigo Te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Não me deixe Por favor Eu sempre te amei Eu sempre te amei Mas você só pra mim Você me trocou E se arrependeu Eu não te quero mais Quem não te quer mais Eu amo Porque me abandonou Porque me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades De você E não tem jeito Eu não consigo Te esquecer Pra saber de todo o Brasil Secar, secar Secar, secar Pra cima Yeah O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Liberar Não se dá Mas viver o outro amor Lembro Lembro quando me deixou Sozinha Amor Que eu fiz pra merecer Você pensa que eu sou Sua menina Não sou Um brinquedo Pra você Lembro quando me deixou Sozinha Amor Que eu fiz pra merecer Você pensa que eu sou Um brinquedo Pra você Vai Eu quero Te possuir Quero você Doidinha pra mim Eu quero Te possuir Quero você Doidinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Liberar Não se dá Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Liberar Não se dá Vai viver um outro amor Liberar Não se dá Vai viver um outro amor Vem 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 Sacó Sacó de paixão